E agora é bastante pra vocês e bom, hoje eu estou aqui com Sonic Forces, bom, eu vou deixar aqui, eu só queria falar muito obrigado, sério, pelos 35, 35 inscritos aí, sério, não é pouco, nem é muito, bom, muito obrigado e, é, vamos lá, vocês já devem ter ouvido o nome desse jogo aqui, Sonic Forces, eu vou ir com o meu personagem favorito, Silver, bom, eu estava muito, como eu posso dizer, Bom, eu fui meio que, eu perdi minha conta, que eu desabaixei, depois, eu desinstalei, depois, instalei de novo, aí eu tentei reconectar minha conta, mas não deu certo, então, Eu perdi todos os meus personagens que eu tinha, infelizmente, mas a vida é assim, ah, mano, esse mapa aqui é legal, hein, trouxa, haha, vamos lá, Tô em primeiro aqui, tô em primeiro aqui, pra vocês verem, bom, eu não sabia, Trouxa, eu quero ver, vocês não me pegam não, eu deixo o som do jogo baixo, porque senão vocês não vão escutar minha voz, Bem, consegui, primeiro lugar aqui, pra começar o vídeo-chave, Pra começar o vídeo-chave, Aqui, eu já comecei gravando e ganhando, É, é uma pena que eu perdi tudo, eu tinha muitos personagens que, eu tinha muitos personagens queridos, Não, 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 mentira, eu não tinha muitos personagens não, tá bom, Eu não consigo apatar no X, só, eu não consigo mais apatar no X, sério, eu não tô brincando, Apatar no X, Consegui, Esse é um novo personagem aqui, Esse jogo funciona com internet, O Tails, Bom, Quem nunca ouviu falar de Sonic, né, Ainda mais essa do Sonic.exe, Muito obrigado pro cara aí, o senhor André, Muito obrigado pelo, Por mim se inscrever no meu canal aí, Eu, eu, Eu agradeço muito, E você não vai se arrepender, Prometo, Bom, eu vou com esse daqui, Agora, É, Ele tem dois mil inscritos lá, Eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, Eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, Passa lá, é muito legal, Bom, Ele comentou no meu vídeo aí, E aí eu ouvi o comentário dele, Lá no e-mail, Mas eu não achei no vídeo, Então, Quem quer assistir? Quem quer assistir? Quem quer assistir? Fica pau, Opa, Caiu na minha trap, Foi? Opa, Caiu na minha trap de novo o Sonic, O Sonic, Troncha, Ah não, Aí eu, Aí eu, O Silver, Que é o meu personagem favorito, Caiu na minha trap, Ah não, Caiu, O Silver caiu, Então ele tá em segundo lugar, Eu tenho que ficar, Porque ele já caiu, O Sonic caiu na minha trap, Todo mundo tá caindo na minha trap, Ah, O Silver caiu na minha trap, Pra mim, Bang, Uhul, Uhul, Olha os outros lá, Nossa, O Sonic ainda ficou em segundo, 22 troféus, 256, Se não me engano, Eu tinha uns 500 troféus, Infelizmente, Eu perdi, Eita, Poxa, Pá, Pior que eu já fiz esse jogo, Eu posso trazer pro canal, Um dia aí, Uhul, Pessoal, Eu tentei gravar um vídeo, Muito top, O meu amigo Daniel, Ele já, Ele já foi, Eu não joguei, Ele jogando, Five Nights at Freddy's, Um, O primeiro Five Nights at Freddy's, Pra você ver, Bom, Eu vou jogar com todos os personagens aqui, Agora eu vou jogar com Tails, 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 Tô com fone aqui, Tô com fone, Comprou, Aleluia, 256 eu tenho, E a menina tem 260, Ela é melhor que eu, Não sei, Tem dois Tails aqui na partida, Eu e mais um cara, Mas eu tô nível 3, Minha puta conta, Eu tô nível 10, É, É duro, Ah não, O que que é isso? Não vai começar a partida, Aê, Finalmente, Finalmente, Calma, Quero deixar, Uhul, Ah não, Eu sou muito ruim com o Tails, 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 Tails é a menina, Se me contrariar, Se desinscreve no meu canal, Não, É daqui, Você não é um craft, Oh, Brincadeira, Desculpa aí, Desculpa se você ficou fedido, Mas desculpa, Não era minha intenção, Tá, Poxa, Quase eu tomo, Uhul, Uhul, Olha Tails, Meu Deus, Tails, Você precisa melhorar suas habilidades, Ah meu Deus, Eu vou fazer o zigue-zague, Porque eu acho que alguma coisa tá vindo, Coloca aqui, Tem um cara, Atrás de mim, Muito perto, Vocês viram a setinha lá, Eu não sei quem era, Que tava atrás de mim, Ah não, Pra mim eu tira, Ah, Me tirei, O jogo tá me tirando, Você tá me tirando, Irmão, Você tá me tirando, Tá, poxa, O que que eu fiz, Ó, Quem foi o segundo colocado, O outro, 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 Irmão contra o irmão, O melhor ganha, Não é mesmo? Nossa, Acabei de inventar isso, Bom, Como começou a outra partida, Eu volto, Beleza? Chá, Bom, Começou a outra partida aqui, Eu tô com o clássico Sonic, Eu sou o primeiro, Da lista de troféus, Aqui ó, Cês tão vendo, Então, Eu tenho mais experiência, Bom, É com o clássico, Eu tô com o clássico, Cês já sabem quem é o clássico, Tô jogando com ele, Ah mano, Esses caras aqui, São mó, Tudo Sonic, Sina a sua partida, Ah não, Tem o outro lá, Eita, Escarada, Trouxa, Ah não, Que cachorro? Você dá aqui, Seu cachorro, Toma, Ha! Falou, Vamos lá, Ô, Pra mim não devia, Eu não devia ter tomado aquilo não, Mano, Eu tenho que ficar desviando, Porque senão esses caras, Aquela, Falei, Mano, Ah não, Ele foi muito burro aí, Não, Esses loops Não é muito bom, Trouxa, Ah, Fui segundo lugar, Mas tá bom, Né? Outra partida, Começando a partida, Começando a partida, Esse jogo aqui é em pé, Ele é grátis, Ele é, 183 MB, Não, MB não, É MB, Megabyte, Né? Não é, Eita, Ló, Será que eu consigo, Vencer desses meninos? Tô sem cabeça, Ah tá, Por isso que eu tava sem cabeça, Ô, Tá travando hein, Não gostei desse personagem aqui não, Ele é ruim, Esse personagem nem parece do Sonic, Cachoeira, Toma, Parou aí Sonic, Parou aí Sonic, 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 Ah não, Eu não acredito, Pulei, Ô, Já tô hein, Não gostei muito não, Por isso não é um genzinho, Né? Ruizinho? Bom, Nem não é ruim, É porque eu não sei jogar coisa ainda direito, Mas quando eu prender, Ô meu pai, Se prepara, Vici, Vici, Ô, Bom, Vamos lá para a próxima parte, Bom, Aqui, Chega o meu, Eu tô no segundo, Mas o que você não faz, Agora eu vou com a Amy, O Amy, Eu não sei a tradução certa do nome dela, Acho que é o Amy, 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 Esse Tails aí, Ele é bom, Nível 5, Ele é nível 5, Foi nível 3, Bom, Iniciante, Né? Nesse jogo, Era pra eu estar com meus poderizinhos, Todos meus poderizinhos, Eu já fiz esse mapa, Eu já joguei nele, Pega o gatinho, Uou, Vocês tão vendo, Só porque agora tá começando a travar, Eu perdo porque eu fico travando, Olha lá, Tava levinho, 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 Toma, Mas falta o Knuckles, Pra eu jogar aquele daqui na minha frente, Brincadeira, Mano, Eu fico, Ah, Eu tô jurando, Eu tô colocando pro lado, Mas não, Vai de jeito nenhum, Aí, Agora, Meu Deus, O que tá acontecendo? Eu acho que esse daqui vai ser o que, Meu Deus, Mas, Opa, Onde é que eu tô? O que é isso? Não acredito, Opa, Sônica, Cometi aí embaixo, Seu personagem favorito do Sonic, Beleza, Mas, Bom pessoal, Esse foi o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, De coração, Deixe seu like, Se inscreve no canal, E, Até o próximo vídeo, Falou, Fui, 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 Fui,